Os 16 pinos de cocaína e as porções de maconha foram apreendidos com o jovem de 22 anos no Parque do Sol neste feriado de Corpus Christi. Ao avistar a guarnição da força tática, o rapaz tentou fugir, mas foi alcançado pelos policiais e detido na casa onde estava morando de favor. No local, os 16 pinos de cocaína foram encontrados e as duas porções de maconha, junto com o rapaz, foram levados para a delegacia. Nós estávamos patrulhando no bairro Parque do Sol, onde visualizamos um indivíduo, atitude suspeita, onde ao visualizar a barca tentou correr. Nisso nós logo conseguimos fazer a abordagem, encontrando com ele uma trouxinha de substância análoga à maconha. Ele foi abordado logo em frente à sua residência, onde o dono da residência saiu e nos autorizou a entrar e fazer uma busca. Onde nós explicamos a situação, que ele foi encontrado com maconha e queríamos estar verificando a residência. Vale ressaltar que esse indivíduo que nos autorizou a entrar na casa, somente deixou ele estar morando ali durante algum tempo, pois conhecia a mãe dele e sabia da situação que ele estava morando na rua. Quando nós entramos e fizemos a busca, nós localizamos 16 pinos de substância análoga à cocaína, mais uma trouxinha e mais duas trouxas de substância análoga à maconha. Com isso nós conduzimos ele para a Delegacia de Polícia Civil para demais prosseguimentos ao caso. Verificado no Sistema Nacional, foi constatado que o jovem já tem passagens pela polícia. Ele já possui várias passagens, receptação, já foi conduzido por briga, entre outras.